Mulher Oficial Mulher Oficial A mulher profissional, na cama ela ensina De lado que ela mexe, de quarto que ela fica Dá duas reboladinhas, uma papaxota pra cima Encaixa bem gostoso e dá uma sentadinha Encaixa bem gostoso e dá uma sentadinha Mulher profissional, que vem te colocando filar Mulher profissional, que vem te colocando filar Mulher profissional, que vem te colocando filar Transcrição e Legendas Pedro Negri